O recado do Otelo é o espectador DDD3399111443 Vocês estão rindo até agora, vou contar pra turma de casa, eu não sou baú ou diretor? O senhor já lavou sua bicicleta essa semana, diretor? O Gabigol já lavou a moto, Gabigol? Contando aqui pros meninos, o caso de um amigo meu O cara de pau, armou a chuva ontem Ele tirou o carro pra rua, jogou detergente em cima do carro Entrou pra dentro de casa e foi dormir Dizem que acordou o carro, tava limpinho Ai, eu não vou falar seu nome não, quase que eu falei a letra inicial do seu nome Mas não vou falar, né? É muito cara de pau, né? Jogou detergente no carro e a chuva bateu e lavou o carro pra ele O cúmulo da preguiça, é o cúmulo da preguiça, né? É, DDD3399111443, vamos lá telespectador Olha que mensagem bitelona Boa tarde, Nico! Essa é a minha sogra, Vanusa Aparecida Sua fã de carteirinha, dona Vanusa Isso é que é genro, que põe a sogra em evidência lá, ó Olha eu aparecendo lá, bonito Junto com a Alessandra Ó, ela adora o BG, não perde uma edição É ela aqui, ó, fazer um cafuné nela aqui, ó Se possível, mande um abraço Claro que eu vou mandar, vou dar um abraço pra ela aqui, ó Um abraço aqui que eu aprendi com o Reinaldo Gotino Campeão de audiência lá em São Paulo Isso a fará mais feliz do que já é Obrigado pela sua atenção Seu programa é excelente Não existe nota para enumerar o valor da sua pessoa Gente Deixa eu ler de novo esse negócio aqui Bom, a trilha, Gabigol, pra eu ler essa aqui Que as trilhas, tipo de piano lá, ó Seu programa Não, primeiro, obrigado pela sua atenção Seu programa é excelente Não existe nota Para enumerar o valor da sua pessoa Vocês estão igual aqui Esse crente que não presta atenção na pregação É verdade, Jesus Você nem leu o negócio direito, rapaz Olha lá, ó Seu programa é excelente Não existe nota para enumerar o valor da sua pessoa Do seu programa E dessa equipe maravilhosa Que faz da nossa hora do almoço melhor Com notícias verdadeiras Algumas aborrecidas, né Mas são verdadeiras Ela é do bairro São Geraldo Não podemos esquecer, né Obrigado, boa sorte Não esquece o bairro, não São Geraldo, Governador Valadares É a sogra Dona Vanusa Aparecida É minha fã Tem uma carteirinha com a minha foto Podia fazer, Felipe Uma carteirinha do Balão Geral Digital, Marcela Ah, o outro Olha o invejoso Aí você põe atrás uma foto da equipe Na frente a minha foto E as pessoas baixam Mostra Aqui não Já vai para o concorrente Chegou, enchei na paciência Aqui não Cartão aqui Aqui é Balão Geral Hã? Concorrência Vocês também me assistem aí Pode mandar um abraço Você fica mandando mensagem Me assistindo, né É Próxima Oi, Nico Eu sou o Marco De São José do Acácio Respeita São José do Acácio Terra onde nasceu e criou O Zé Dana José Faustino de Moro Meu pai Filho de quem? De Nicomedes Meu pai é filho do Nicomedes Sabia? Você não entendeu, não? Ah, não Do meu avô, rapaz Um resto de ano abençoado E um próximo ano novo Foto comigo A minha esposa Vânia Um beijo pra ela Marco Sérgio Tamo junto Ei, Marco Minha família Ele tá aí, rapaz No São José do Acácio Meus primos Todo mundo lá Parentada E tem um amigo que é vizinho lá O Sergin Ele é do Acácio também Tem quatro anos e meio Que ele tá me chamando pra ir lá Comer um frango com quiabo Mas não marca a data Calendário pesado O calendário dele é Alô, Sergin Serginho Diniz Beijo pra você, fi Boa tarde, Nico Passando para desejar A toda a sua equipe do Balanço Geral Muitas bênçãos Paz, alegria e felicidade Neste ano que está chegando Este é o meu desejo De minha família Vocês são Mil Joselma do bairro Novo Horizonte GV Tá aí a Joselma E todo mundo, ó Parece quem? Ele parece o Roberto Tomás Eu achei também Sério, parece bastante com o Tomás Rapaz Aqui tem um que parece com o Júnior Buqueque Esse parece com o Roberto Tomás Aí, Tomás Cópia do Tomás Um beijo, Joselma Um beijo pra sua família Mandou Mandou o bairro lá Bairro Novo Horizonte Tamo junto Um beijo pra eles Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Quando o senhor falece a última Me dá uma tristeza, diretor É, mas daqui a pouco tem mais DDD 33, 99, 111, 14, 43 A menina encontrou comigo lá no bairro de Lourdes Lá do Atalaia Cláudia Disse que manda mensagem pra nós E ninguém coloca a mensagem dela no ar, diretor Sabia? Aí eu fui lá Aí eu fui lá conferir o número que estava no celular dela Número escrito errado 99, 111, 14, 43 Manda que apareça Aqui todo mundo tem voz em vez É, ué Um beijo pra você que acompanha a gente na fanpage da TV Leste No Facebook A você que nos segue no arroba TV Leste E no arroba Nicomécio Feliz Tá faltando uns 20 e pouco pra completar o 8K lá, viu? Se completar o 8K Vou dar uma pizza pra você e outra pro Lamonier Faz a campanha aí, ó Tá faltando uns 20 e pouco pra você